Bom dia, bom dia! Chegamos no sábado, um dia antes da competição e com essa primeira refeição, então agora café da manhã, a gente tem aqui abacate, que é fonte de gordura, então uma gordura boa, importante também no nosso processo de maximizar o volume, temos aqui frutas hidratadas, sementes, tem bastante potássio, açúcar mesmo, e claro, uma fonte rápida de açúcar, uma glicose, também uma coisa gostosa, é bom colocar esse doce para dar um sabor melhor, doce de leite, beleza? Então, hoje são quatro refeições só, três refeições, três refeições, e então de noite ainda vai ter uma coisa bem gostosa, eu vou estar mostrando com vocês depois, e é isso, bora lá então, que hoje é dia de se tratar! E aí pessoal, beleza? Agora vamos para o almoço aqui, a casa está cheia hoje, olha a galera ali, dá apoio moral nesse momento, então aqui a gente tem, com arroz, a carne e a batata, então hoje é carne e batata, tem também a uva passa aqui, fonte de potássio, e é isso, hoje tem menos carbo do que ontem, bem menos, menos na metade, mas hoje tem mais gordura, beleza? Então faz parte aí do processo também, amanhã chegar a 100%. Bora comer então!